Mas o sistema de gamificação na árvore dá exatamente isso, o sentimento de conquista. Dá o sentimento de que, poxa, eu consegui fazer isso mesmo, realmente eu tô evoluindo. Você tem diversas árvores que você vai desbloqueando conforme você lê. Você pode desbloquear árvore por ter livro de terror, por ter livro de aventura, diversas outras árvores. A árvore de terror tem um clima mais obscuro, a árvore de aventura tem um clima mais pra cima. E você vai finalmente conseguir completar e salvar a sua floresta. Sinceramente me ajudou bastante mesmo, porque me incentivou a ler mais. Eu acho que desde que eu comecei a ler mais, a minha redação melhorou bastante. Pelo fato das árvorezinhas crescendo, à medida que você lê, faz com que você tenha meio que uma responsabilidade de pensar Ah, eu vou ler hoje pras minhas árvores crescerem. Acho que seria uma boa, tipo, você começar a ler também, porque não só as suas árvores progrediriam, mas sim você na vida. Nem sempre estar diante das telas do celular ou do computador vai ser algo ruim. Os alunos têm interesse pelas telas, né? Mas que seja algo que realmente estraga conhecimento. Eles gostam de dar semente e eles gostam de ver a árvore crescer. É interessante que eles vejam crescer e assimilem isso ao crescimento de conhecimento também, né? Ah, nasceu mais uma folhinha, então eu tenho mais alguma coisa pra adicionar no meu vocabulário. Aquele celular que antes era só um problema, agora tá a nosso favor. Nós realmente tivemos um resultado nesses dois últimos anos. É uma melhora absurda sobre o interesse da leitura. O aluno, ele é lúdico, ele é visual, ele é auditivo. O aluno não é mais aquele aluno de quadro e papel. Quando o aluno percebe que isso dá a ele satisfação, ele se entrega a essa brincadeira. Fica muito mais fácil associar a realidade do aluno ao hábito leitor quando você tá diante de uma plataforma como essa. Esse sistema não só vai fazer tu ler o livro que tu gosta, como vai fazer tu descobrir novos. Porque a leitura fez com que eu me interessasse por aprender. Fez eu ver que o mundo é muito mais complexo do que parece e fez eu ter vontade de entender como ele funciona. Bom, quando eu penso em árvore, eu penso em futuro mesmo. Tchau, tchau.